Eu não testei ainda, não liguei, não fiz nada Vou explorar pela primeira vez com vocês e com certeza encontraremos diversos bugs Que a proposta é essa E vamos ver o que funciona e o que não funciona Lembrando, isso não é um beta, o jogo não está pronto Esse é o primeiro protótipo para a gente ver o que se encaixa, o que não se encaixa O que fica legal junto São os primeiros testes que a gente está fazendo dos conceitos que pensamos para o jogo Então, vamos dar a entrada aqui Tudo muito cru, é simplesmente simbólico Provavelmente nenhum desses botões funciona O options não funciona, o sound, nada, tudo, nada funciona Créditos Olha aí Vem o nome da galera da Muvuca Games Olha que bacana Olha que legal Todo mundo da Muvuca Games está aqui Olha que delícia Delícia Bem Maneiro, funcionaram os créditos Sound, controls, nada está funcionando Não tem nada, não tem tutorial, não tem nada O jogo está bem simplão Mas acho que tem um save game, talvez não Vamos descobrir Vamos começar aqui, o primeiro jogo Vamos começar Olha aí Olha aí Temos os nossos dois personagens que querem casar Isso é uma fase conceitual Então, entenda Até os personagens são conceituais Então, estamos todos Tudo em caráter de teste Vamos andar Vamos andar com a nossa menina Temos aqui Uma Pô, ela pula altinho, né Pô, ela não O que é isso aqui? Isso é só uma plataforma Beleza Opa, travou Ele não Ai A gravidade é meio baixa Tá Beleza Ela não faz força Aquilo provavelmente é um botão É Olha o bug Estou preso, malandro Não pula, não faz nada O grandão ficou preso Provavelmente eu preciso abrir aquilo ali com esse botão E se o grandão tá preso Temos um bug Um bug de quina Olha que delícia Vamos reiniciar Por isso que tem esse botão maravilhoso aqui Reset Vamos dar andamento novamente Vamos subir Beleza O grandão abriu o portal A menina vai Pular Na cabeçola dele E vai Pra cá Opa Caraca Ela dá É tipo gravidade da lua E também escorregadio Calma Isso Empurra Caraca Jogou a caixa na cabeça do cara O cara é impassível, né Seguindo Agora vamos trocar pro maluco fortão Burro, né Não tem que trocar pro cara fortão Ele não consegue Ele não consegue subir Caraca Escorregadio Faz o gelo Faz o gelo A menina consegue empurrar Porra, ela não consegue Empurrar Conseguiu E aí eu posso Droga Deve ter um outro botão lá Pra Pro cara Poder Caraca É muito carregadio Vamos filha Eita Eita inferno Vai Sobe com isso Pronto Ai caixa Olha, é mais complicado carregar essa caixa do que Jamais vi Vamos lá Andando Isso aqui Isso aqui provavelmente é um outro botão Que a gente vai ter que Empurrar Essa caixa pra cá Né Vai garoto Pô, até que ficou interessante essa Eu não sei se isso é um defeitinho Saca Mas É um defeito interessante Porque ela é muito fraquinha E aí não dá Tipo Eu não tenho como levantar Eu não tenho como É não Pular O Tab Tá preso lá dela Peraí Vamos tentar Isso Não, não cai pra cá não Fica Fica Tentou porra nenhuma Por que eu quero essa caixa? Morri? Em teoria Em teoria Tá Em teoria A caixa era pra ficar Ali No botão E o cara passar Mas Vamos ver Caraca Caixa do inferno Acho que o cara vai O cara arrasta mais fácil O cara arrasta mais fácil Porque a menina é agilidade E o cara é força Só que É O peso da caixa tá baixo Tem que aumentar o peso dessa Porra O peso dessa caixa tá bem Ai Caraca Tudo desliza Tá bem baixo O peso da caixa O que faz com que A gente não consiga abrir Peraí Que a gente não consiga abrir A porta com ela Temos que aumentar Deixa eu ver se a gente pode aumentar O peso da caixa aqui Não Só a altura do jump Reiniciou do nada Não fui eu Não fui eu Deixa eu ver pra onde eu Fico Para de voar Para de voar Aqui Ai Isso Vai Segue direto Segue a via Vamos lá Aqui é um botão Será que o meu peso Somado ao peso da caixa Faz com que Será que a gente tem que pegar Mais caixas Ou que tem alguma coisa Ou a gente tem que jogar Essa caixa ali pra baixo Será que a gente joga Ela pra cá Ah tá Ali é morte Ali é morte Fica meio claro isso Vamos tentar Explorar aqui um detalhe Para ver se Peraí Para ver se a caixa Somada ao peso da menina Fazem com que Ela Ela consiga pressionar Esse botão Ter Peso suficiente Para manter o botão Apertado Pô Mas no salto Ela consegue Peraí Isso Conseguiu Então ela precisa Não Animal Tu estragou a parada Porra Estragou o bagulho Aqui na maldita Caraca Vai Difícil Beleza A caixa e a menina Abrem a parada Talvez esse botão Seja pro cara Não Isso não é um botão Isso é só Um Uma paradinha Um dispositivo Uma plataforma Né Um desnível E aí o maluco vai Ele não consegue pular Então eu tenho que jogar As caixas para lá Entendi Eu tenho que jogar As caixas para lá Para que? Para o cara Poder Pular em cima da caixa Vai Vai Isso Vai Vai E aí eu mudo Para o cara Eu mudo no tab Tá Lembrando que O protótipo Galera Ele está Jogável Você pode entrar Lá no trelo Da Mavuca Games E jogá-lo E jogá-lo Baixar para jogar Para o seu computador Olha aí Vai garoto Leva isso Quase É Ai Vamos lá Vamos lá Ai Cacilda Segue Segue Olha lá Foi 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 Maravilha E vamos jogar Tá A mulher A mulher A mulher consegue Pular A mulher consegue pular A gente já viu isso Já vimos que O problema é que O malandro O cara Não consegue pular O que houve? O susto Se tivesse travado Acho que ficou Uma marcação ali Que travou Bem Não sei Não Burra Burro Caraca Eu vou zerar Eu vou passar por isso Vocês vão ver só Por mais que esteja complicado O cara ficou Ficou bugado ali Ele ficou A animação dele ficou Forever Ele ficou travadão Tá vendo? Você ligou? Agora parou Beleza Já vamos pegando Os macetes Ele já A gente já tá ligado Na Isso Quase que a gente vai de prima E foi de prima Viu que é fase do gelo Porque escorrega pra caceta Cai, cai, cai Cai de boa Cai de boa Isso Foi Aí jumpzinho Beleza Tranquilo Vamos com calma agora Pra gente não fazer besteirinha Besteirinha Isso Joga de novo O outro pra lá Pronto Rapaz Agora a gente dá um super salto Segura e vai Tá Agora a gente na verdade Ele pode Não precisava nem ter voltado Era só ficar lá Não, mas eu vou precisar De uma caixa Hum, demole Senão o cara não sai Precisava daquela caixa ali Mas como é que o cara vai sair? Troca Hum A caixa não tem como fechar Não tem como fechar Por causa do peso da caixa Uma das caixas tinha que ficar aqui Onde o cara tá Pro cara poder sair Mas o peso da caixa não é o suficiente Não é o suficiente É vero Mas talvez a menina consiga no salto Vamos tentar no reset aqui Aí fica aquela questão A gente não sabe o que é bug O que que é O que que tá funcionando, né? Vamos ver Aqui, tá Pô, mas ó galera Isso é fruto Parece pouca coisa Mas já é um pensamento De todo mundo Que tá fazendo a parada Muita gente já É Pensando em cima Isso já tem toda uma história Por trás As coisas já estão acontecendo Isso já é fruto de game design A gente já tem É A galera pra formar Esse level Conceito Fizeram gifs Fizeram testes Pra ver como as Ah Pra ver como as coisas iam Pô, bem legal, cara Bem legal Ver isso ao vivo Aqui acontecendo Esses personagens Feitos pelo pessoal Da parte de artes É Cara, é muito bacana Muito bacana Ver que Já temos o primeiro protótipo Do nosso projeto Insano É E ver que Isso tá dando Tá dando frutos Muito bacana Próximo passo É a gente dar um pulo Na Fátima Bernard Não Consegui a gente cair Peraí Vamos ver se a mulher Consegue dar um pulo E vazar daí Ai Caceta Não vai dar Ela não vai conseguir sair Porra Não dá Não dá Talvez o cara Consiga pegar Tá, já sei Vamos ver se o cara Segura a porta Pra ela passar Não trava, maluco Vamos lá Calma Vai Aqui E Ai Isso Fica aí Vamos ver Aê Aê Porra Tá zoando, maluco Porra Não precisava nem Ter deixado aquela caixa lá Podia ter trazido aquela caixa Vamos ver se o cara Consegue dar um jump Com duas caixinhas só Porra Não era bug não Faz parte do gameplay O pessoal do VUCA Games Não tá de bobeira Galera fez tudo certinho Burra que sou eu Olha aí Vamos chegar Chegamos no final Muito bom Caraca Muito bom Cara Muito bom Galera Esse é o primeiro protótipo A gente tá testando Muita coisa aqui De game design De artes Da própria história Que já tem a ver Na parte do game design Tem essa jogabilidade De interação com os dois personagens E entre os dois personagens A parte dos personagens Poderem andar juntos Ou separados Como é que vai funcionar Tudo isso O próprio design dos personagens Vão ser modificados Como é que vai ser Então Bem Esse foi o primeiro protótipo Queria agradecer Todo mundo que fez isso aqui Todo mundo que meteu a mão na massa Da VUCA Games Parabéns Cara Conseguimos a nossa primeira meta E semana que vem O chicote vai bater Porque a gente já vai ter metas novas Porque isso não pode parar Isso não pode parar Acho eu que Para a próxima meta Sem data ainda Já podemos contar Com uma primeira fase completa Será? Será? Bem Então Quem quiser baixar Para testar E mandar o bug report O que é importantíssimo Você descobriu bugs nessa Elementos Nem tem muito bug Isso não é um beta Mas você tem coisas Que você viu Você quer ver como é que está Como é que está fluindo Você quer testar esse protótipo Entre lá no Trello Está lá na parte de Novidades Atualizações e novidades Tem lá O card Com essas atualizações E se você tiver alguma dúvida Fale com o Stefan Fale com o Molotovski Ou fale com o Pablo Qualquer um dos três organizadores Vão te explicar O que fazer E como fazer E como ajudar Esse projeto Maluco E muito bacana E lembrando que A Mufuka Games Precisa de você Então se você Está de bobeira E você quer fazer Alguma coisa E você sabe fazer Ou tem uma pequena noção Entra na Mufuka Games E ajude a gente Outra parada A gente está com A gente está com A vaga Do organizador do board De roteiro Em aberto Eu estou dando uma olhada Falando com algumas pessoas Já Para ver quem tem Vontade Quem tem disponibilidade Mais do que vontade E está com a mente Bem dentro do projeto Quem quiser Quem já for Da Mufuka Games E quiser assumir A parte de organizador Tiver tempo Para isso E condição Tipo Manda por favor Uma tweetada Para mim Ou no próprio Trello Ou no Slack Da maneira que você Achar melhor Se colocando à disposição E aí os nossos Organizadores vão fazer Uma sabatina Com você E a gente vai fazer Vai ver se Está ok de entrar E tudo mais E se não tem problema Essa parte do organizador Não é voto A gente vai realmente Por escolha mesmo Dos organizadores Nós escolhemos Quem entra para cá Porque a gente precisa De realmente pessoas Compromissadas Para tocar Esse projeto Avante Então é isso Quem quiser Quem tiver disponibilidade Por favor Dê um toque aí Como eu já falei Beleza? Então parabéns A todo mundo que fez Parabéns a todo mundo Que a gente conseguiu Subir esse degrauzinho Bacanésimo Do primeiro protótipo Da Mufuka Games Do nosso joguinho De casamento Que ainda não tem nome Mas está aqui Já saiu do papel Olha que legal Ele pode levar a menina Que tem gel no cabelo dele Que a menina escorrega Galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Uma boa semana Espero que vocês tenham ficado 5% mais felizes Porque 4% Porque só foram 4 vídeos Para o ar Essa semana Então 4% mais felizes Na semana de hoje Nessa semana Que passou E até segunda-feira Com mais um vídeo Da Mufuka Games Galera um grande abraço Obrigado Valeu Tchau 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 Tchau